Esse é o meu vô que tá andando máquina É pra acompanhar na frente Você viu a árvore que eu vou botar para fazer o seu banquinho, não achou? É, vai fazer um banquinho para mim essa árvore Será que eu não vou mostrar o que fazer aqui? O que? Vou olhar para mim, estou ficando lendo para ele Vou tentar fazer umas frutinhas sem filmar Tá Deve ter na minha costa, tem prazer Uhum Existe que eu vou cair Olha a grama aqui Olha a grama aqui Olha a grama aqui Pode falar em tamanho zero A grama está baixa Tá no inverno e a grama está baixa Tem que passar, né Lu? Né Olha o que eu vou fazer agora Olha só o que é que ele vai fazer Que é e que ele vai fazer agora É ó prazer E que ele vai fazer agora Estou além dessa É só isso Olha só o que é claro O que? O que? O Tati, ó, gente. Tô filmando a madeira sendo quebrada. De novo? De novo. Pronto, Lu, beijo. Adeus, gente.